Policiais de baixa patente amotinados por melhores salários tomaram a Praça de Armas de La Paz em frente ao Palácio Presidencial. Aos gritos de esta praça é nossa, os rebeldes com o rosto coberto intimidaram um grupo de pessoas favoráveis ao governo Diego Morales. Os amotinados também utilizaram bombas de gás lacrimogênio. Alguns apontaram armas para os opositores. O motim começou há cinco dias. Policiais em todo o país exigem um salário de 2 mil bolivianos, o equivalente a 287 dólares, quase 70% a mais do que recebem. Não temos uma vida digna, não temos qualidade de vida. Pedimos aos políticos de direito e alguns maus policiais que abandonem sua atitude golpista, conspirativa, que contraria a instituição policial. O vice-presidente Álvaro Garcia se queixou que os policiais impediam o trabalho dos funcionários do Palácio Legislativo e da Chancelaria. Jamais será vencida! A Copa Unida! Jamais será vencida!